Ela vai cantar uma música pra gente chamada Os Presentes. Ah, é? É. Gente, isso é coisa. Olha, ninguém sai do isso, gente. Vamos lá. Que presente se te dá ira Um monstro e um árvore no firmamento Pra iluminar o vão do pensamento Pra iluminar o vão do pensamento Um apetre na garantia Árvores plantadas no cimento E o meu perfume na rosa dos ventos E o meu perfume na rosa dos ventos E o meu perfume na rosa dos ventos Um novo estilo Cartas de amor No frente da sua E o meu percurso nesse universo E o meu percurso nesse universo E o meu percurso nesse universo Nas horas sem fim Em que a dor não tem mais cabimento É no teu prumo que eu me oriento É no teu prumo que eu me oriento É no teu prumo que eu me oriento Dá para ter trás de alvenaria Cacinhas pra não mais perder a vez Casa, comida e um milhão por mês 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 Todo mundo sabe aqui na rua que eu sou louca por você Mesmo quem não me conhece sabe que eu gosto de você Só preciso que você também acredite no meu amor Todo mundo sabe aqui na rua que eu sou louca por você Mesmo quem não me conhece sabe que eu gosto de você Só preciso que você também acredite no meu amor E tudo parei, a todos sei Quem é o meu amor, quem é que me faz tão feliz Você olha e se cala, bota um sorriso na cara Todo mundo sabe aqui na rua que eu sou louca por você Mesmo quem não me conhece sabe que eu gosto de você Só preciso que você também acredite no meu amor E tudo parei, a todos direi Quem é o meu amor, quem é que me faz tão feliz Você olha e se cala, bota um sorriso na cara Iluminando o seu rosto, meu bem E faz de conta, faz a linha Que não percebe, mas todos já sabem que você é minha Todo mundo sabe aqui na rua que eu sou louca por você Mesmo quem não me conhece sabe que eu gosto de você Só preciso que você também acredite no meu amor Eu preciso que você também acredite no meu amor Eu preciso que você também acredite no meu amor Eu preciso que você também acredite no meu amor Obrigada Obrigada Eu quero agradecer Eu quero agradecer O João, o André, pelo convite para webinar aqui, Adonai Pereira Rodrigo, também que estou contando é um prazer enorme estar aqui com vocês espero que a gente se juntem mais vezes obrigada, beijos, até a próxima gente